O CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 mas nos nossos amigos nós tripulvo vamos pro eu então eu não tem� de cabeça eu me lembreon eu jakieimaim olha eu eu verdadeiro como eu aqq2 aqq2 então agora eu bandido aí e aí lá a rio eu quanto muito eu pronta hoje eu você eu 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 você eu 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 Mas eu não vou falar, acara Senang Abin não, né? Não, não. É só que aí. Então, eu tenho que falar que é fácil de ouvir. Cá, eu tenho que falar de ouvir. Não sei, eu tenho que falar para os senadores. Então, eu tenho que falar. Tem que falar da URANGU SUNGKENI, O RANGU KEMAS, SEQUARA SUARAN TARA. É, eu tenho que falar. O RANGU KEMAS, SEQUARA SUARAN TARA. É, eu tenho que falar. Com dóbl não Isso ele não tem um amor Melhor concê 会á assim e vai um por um irmão Inicles de Quesne Quando a Rose Logo a do que o mestre ali no kill de manhã kak Opeu, ih mene lucu Gosti mole, ele não quer mais não, ele não arrasse, não é? não é mesmo, não é, não é só o foguio como sempre, não é? não é, não é isso é muito importante não é que você não é? não é assim, é vamos, o que eu quero o que eu quero dizer, o que eu quero dizer, eu quero dizer Não, 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 não. então, quem lhe quer lhe fazer tudo, o que são ilustre, o que é irado para tudo, né, vai sejarar agora eu vou quiser comentar, eu vou curtir curtir instagram se inscrever no seu like e comentar subscreme se inscrever no meu, no meu no meu, no meu, no seu like no meu, 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 no meu. no meu, eu vou te dar, tudo esse Faça mal também Pra ver vim d-d-d, D-d DITBANG 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 Apo, 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 apo. Ya, aha. Se enganchim, Juga nyata.